Não vou defender a glória de jurema, roxó, sirena, de norte a sul. De Deus, de Irlanda, a Deus, 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 a Deus. Não vou defender a glória de jurema, roxó, sirena, de norte a sul. Não vou defender a glória de jurema, roxó, sirena, de norte a sul. Não vou defender a glória de jurema, roxó, sirena, de norte a sul. Não vou defender a glória de jurema, roxó, sirena, de norte a sul. Não vou defender a glória de jurema, roxó, sirena, de norte a sul. Não vou defender a glória de jurema, roxó, sirena, de norte a sul. Não vou defender a glória de jurema, roxó, sirena, de norte a sul. Não vou defender a glória de jurema, roxó, sirena, de norte a sul. Não vou defender a glória de jurema, roxó, sirena, de norte a sul. Não vou defender a glória de jurema, roxó, sirena, de norte a sul. Não vou defender a glória de jurema, roxó, sirena, de norte a sul. Não vou defender a glória de jurema, roxó, sirena, de norte a sul. Não vou defender a glória de jurema, roxó, sirena, de norte a sul.